Vamos lá Parou que tá muito baixo aqui, deixa eu aumentar meu volume Opa, opa Opa, opa, melodia, melodia Tem umas notas que eu tô na dúvida se elas estão certas Eu não consegui ouvir direito ainda a harmonia pra ver se tá tudo dentro da mesma tonalidade Ela não tá cantando desafinada Mas em alguns momentos tem uma nota ou outra que eu fico na dúvida se é a nota certa Mas isso não quer dizer que ela é uma cantora desafinada Timbre interessante, mais um timbre interessante aqui Mas como performance de voz, a performance com os bailarinos A apresentação dela tá legal A apresentação física tá legal Mas matéria de voz, eu não tô vendo muita coisa aqui não Eu tô na dúvida entre harmonia e melodia Porque tem umas notas que parece que ela tá fazendo certo Mas eu não sei se é a harmonia que tá fora Eu não tô entendendo direito Enfim, pode ser meu ouvido também Eu ouvi tanto barulho hoje, tanta coisa diferente Pode ser isso E claro, tem um pessoal aqui que é aluno do curso Afinando a Voz É o meu curso de afinação de voz Tem uma galera que já tá estudando pra caramba Já sabe usar muito bem o ouvido, a memória musical e o aparelho fornador Eu pergunto aos alunos e também a vocês todos que ainda não são alunos do curso Afinando a Voz Vocês tem essa impressão de que ela tá cantando a melodia certa e de repente tem uma nota que não tá certa? Vocês tão percebendo isso? Deixa aí embaixo seu comentário Aí agora é outra música? Ah é, Breakfast É, ela usa bem a voz Ela tem uma voz interessante sim Fiquei na dúvida ali com a melodia que eu não tô tendo essa dúvida Eu não sei Era uma nota ou outra que me causou estranheza Bom, enfim Passou, vamos pra próxima Depois você volta aí o vídeo e ouve o pedacinho que eu falei Vamos lá, vamos seguir Eu tô achando interessante aqui a maneira como ela tá usando o ar na voz Ela coloca o ar, tira o ar Ela tem uma boa vibração também Ela coloca o ar como interpretação Agora sim Agora sim Agora sim Estamos ouvindo esta parte aqui de cima da voz Ouvindo um pouquinho mais dos agudos E um pouco mais de vibração na região nasofaringia Ou rinofaringia Aí desceu Opa Bem interessante esse grave dela aqui Agora reparem que antes ela usou no começo uma voz bem soprosa Bem colocada Soprosa assim E agora ela tá jogando a vibração bem aqui na máscara Ó Opa Legal Deu uma desenhadinha ali Aquela vozinha de deboche que eu já falei aqui algumas vezes Interessante Agora Não sei se ela é uma cantora parada Se ela sempre canta paradona assim Tá legal Tá mostrando a voz Tá tudo certo Mas ela quase não se mexe E quando eu digo cantar parada Não significa exatamente Que ou é parada Ou é dançando Pulando pra todo lado Não é isso Você pode tirar o microfone do pedestal Ir até a frente Né Encarar o público Cantar pra uma pessoa específica Cantar pra algumas pessoas ali na frente Voltar Botar o microfone de volta no pedestal Dar movimento A sua cena Não significa Exatamente Sair pulando E cantando E dançando E fazendo um monte de malabarismo em cima do palco Não é isso E eu também não estou dizendo que cantar parada Está errado Se fosse isso O que seria de Adele Não é verdade? Foi só eu falar Ela pegou o microfone Foi só eu falar Ela pegou o microfone na mão Vai ver ela Ah não Ah não Eu jurava que ela estava com o microfone na mão Eu vi certinho ela pegar o microfone assim Me equivoquei Ela vai eu vou junto Por que que é bonito? Porque o som da voz é interessante Ela tem um timbre interessante E ela vai aqui em cima Levinho Não bota força E depois quando ela desce Presta atenção no melisma que ela faz Ela tem uma característica interessante aqui Ela consegue timbrar Diferente Aqui em cima E aqui embaixo Ela mexe aqui dentro nos filtros E vai criando uma voz Muito parecida Com o que os imitadores fazem A pessoa quando imita uma voz de alguém Ela cria filtros aqui dentro Vai criando posições Mexendo em posições E vai criando Uma voz diferente da voz que a pessoa tem Isso manipulando As articulações e os filtros aqui dentro Ela vai fazendo isso Vai passando de uma voz para a outra Ah, agora eu entendi Agora sim Agora sim É disso que eu estou falando Tá vendo? Acho que ela demorou até demais Mas é porque tinha uma marca específica Para ela pegar o microfone na mão ali Esse momento mais forte da música E ela está ali apoiada Com aquilo que eu falei Encarando as pessoas Olhando para alguém fixo Ou para algum grupo fixo Com o pedestal aqui do lado Você vê que ela abriu Ampliou o tamanho dela Com essa cena Gostei Vamos pegar do início A hora que ela pega o microfone na mão Tirou Foi lá na frente Na frente com o corpo Boa Legal Interessante Ela é uma cantora Caramba Ela é uma cantora Com uma voz bem interessante Aqui ó Tem um detalhe legal Que eu queria voltar Que é a melodia Que ela faz Naquela hora que eu falei Que ela sobe Um agudo suave E depois ela desce Melisima Aqui ó Presta atenção Agora olha aqui A mesma frase Com a voz colocada Em outro lugar Legal Legal Tem recursos Tem recursos na voz Bem interessante a voz dela Gostei Mas agora é claro Que eu quero saber A sua opinião Sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Você reparou nessas coisas Você já assistiu Dove Cameron Ao vivo Ou acústico Ou nas redes sociais Ela cantando assim A capela Ou cantando só violão e voz Alguma coisa desse tipo Você já ouviu Já conhecia Deixa aqui embaixo Seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos vídeos Para você que ainda Não se inscreveu no canal Eu tenho certeza Que se você se inscrever A sua mão não vai cair Se inscreva no canal Clique no sininho Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa Semente Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui